E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo de Roblox aqui no canal e dessa vez com um escape! Fazia muito tempo que eu não jogava escape e eu acredito que eu devo estar completamente destreinada. E por que é que eu estou aqui hoje? Eu vou contar um segredo para vocês, mas eu engordei 5 quilos, isso mesmo, eu estou me sentindo uma bola, gente, por conta das correrias, das viagens, dos camarins do Show do Authentic e por não ter tempo mais de conseguir cozinhar e comer pausadamente, de forma saudável e dormir bem, porque dormir também ajuda a emagrecer. Então, eu decidi me exercitar um pouco para gastar as calorias. E será que eu vou conseguir escapar daqui e ainda por cima perder os meus 5 quilos extras? Façam as suas apostas nos comentários e torçam por mim, gente! E lembrando que se vocês querem mais vídeos de Roblox aqui no canal, já deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam aqui no canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão na descrição, junto com o link da playlist de vários vídeos de Roblox que nós já gravamos aqui no canal. E para quem adorou o Adopt Me, que eu fiz junto com o Júnior, o segundo episódio saiu ontem. Então, se eu fosse vocês, eu não perdi a tempo e após assistir esse, corri lá para ver também. Bom, vamos ver aqui. Bem-vindo à academia! Eu vou ser o seu treinador! Vamos começar! Bombadão ele, hein, gente! Promissor o negócio! Olhem só! Olhem onde é que nós estamos! Olhem só de onde é que nós vamos ter que fugir! E minha Nossa Senhora, o chão está molhado! Muito cuidado! Temos pessoas ali que não estão muito felizes com esta lambança! Por favor, mantenha à sua esquerda! O Sr. Fitness está esperando por você! Cara, tem alguém ali fugindo da esteira! E tem alguém se afogando nessa água toda que está por aqui! Será que são produtos de limpeza derramados, gente? Que coisa mais bizarra! Chin up bars! Use my ass boost! Não entendi bolhufas! Mas, pelo que eu percebi, nós temos que... Ai, minha Nossa Senhora! Nós temos que, literalmente, pular em cima dele e usar ele como um apoio, como um pezinho, sabe? Ai, amiguinha! Ah, não! Essa foi a minha primeira morte! Gente, eu quero saber aí de vocês quem é que está contabilizando as minhas mortes! Quantas vezes será que eu vou morrer? De novo não! Cara, isso aqui é difícil demais! Fala sério! Ah! Olha ali! Ah! Não! Gente, eu consegui chegar até aqui! Eu estou com medo agora! Um, dois e... Uau! Ah! Aê! Pasmem, gente! Eu levei meia hora e muitas mortes depois! Eu consegui! E agora? Eu tenho que vir por cima desses pesos? Gente do céu! Nossa Senhora! Isso aqui está perigoso! Eu falei para vocês! Eu estou há meses sem jogar escape! E isso destreina a pessoa! Ainda mais quando a pessoa é pateta feito eu, gente! Minha Nossa Senhora das Carambolas, tá? Eu vou conseguir! Eu não acredito nisso! Eu voltei a ser muito ruim! Eu quero ver todos vocês aí nos comentários! Hashtag você consegue! Hashtag força me! Hashtag estamos torcendo por você! Tá? Pisei em mais um checkpoint! E isso aqui não parece ser tão difícil! Eu não sabia que eu tinha que pular isso! Eu achei que fosse só para passar assim no caninho! Eu achei que era fácil! Coisa séria, gente! Puxa vida! Tá? Vamos lá, amiguinho! Vamos lá! Porque eu preciso perder 5 quilos! E eu tinha falado! Vocês devem ter visto no meu Instagram! Porque eu sei que vocês me acompanham por lá! Que eu tinha começado uma dieta! Watch out for the punching bags! Isso aqui vai mexer, né? Vai mexer, não vai? Tipo, tome cuidado com os sacos de pancada! Eu achei que eles iam me pegar, gente! Pelo visto, não! Esse aqui foi fácil demais! Então, eu comecei a minha dieta! E no mesmo dia, eu estraguei a minha dieta! Porque eu tinha dito que eu não ia mais comer nem chocolate! E nem tomar Coca-Cola! E nem comer salgadinho! E o que foi que eu fiz? Eu comi tudo isso! Ai, meu Deus! Um monte de halteres aqui! Se chama halteres, gente? Eu não sei, mas eu acho que sim! Ó! Ó! Consegui! Esse foi fácil! Vamos ver! Cuide com as escadas que estão acima alagadas! Não se preocupe! Eu quero ver as suas pernas se mexendo! Tá! Vamos ver! Nós temos que subir por aqui! E agora? E agora? A gente vai pra cá? Não! Acho que a gente vai pra cá, né? Eu acho que sim! Ah, não, gente! Esse aqui tá fácil demais! Eu acho que o difícil tava só lá em cima! Beleza! Olha! Já estamos em qual fase? Estamos na fase 9! Pelo visto, temos 21 fases no total! Então, eu não sei fazer os cálculos, mas vocês podem calcular aí quantas fases faltam! Tá! Por enquanto, eu estou segura! E olhem só! Nós temos mais um alagamento! Cara! Que academia ruim é essa, hein? Eles não cuidam das estruturas desse lugar! Fala sério! Ninguém veio aqui arrumar ainda! Tá! Ok! Eu acho que aquilo era só um péssimo aquecimento que eu fiz, gente! Mr. Fitness está aqui! Meu Deus! Um gigante gordo! Ele nos comeu ou ele vai nos comer? Bom, ele tem certeza de que ele está faminto! E sempre, em todos os escapes... Ai, eu estou tão cansada! Eu estou com tanta fome! Eu também estou com tanta fome! Gente, eu ainda não jantei! Em todos os escapes, nós somos comidos por alguém, né? Olhem só! Olhem só! E ele tinha um monte de cárie! Por causa das guloseimas que ele deve comer! Vamos ver aqui! Ok! Tudo bem até aqui! Agora, mexa essas pernas e vamos lá! Vamos malhar, gente! Malhar, né? No estômago de um gigante gordo! Que tem aqui cachorro-quente, bacon, como diz o Junior, bacon é vida, coxinha de galinha, tudo sendo digerido! Eu não sei que negócio é esse, mas é nojento! Nossa Senhora! Agora nós estamos nos ossos dele, nas entranhas do gigante! Vocês viram o que é que acontece quando se come um monte de porcarias? É isso aí, gente! Tem essas porcarias dentro da pessoa, entendeu? Vamos lá! Isso aqui devem ser as correntes sanguíneas! Eu achei que eu ia morrer por causa desse raio aqui, sei lá! Ai, eu acho que a gente vai entrar no cano agora! Eu acho que esse aqui é o esgoto! Isso aqui não é legal, gente! Eu acho que eu estou no intestino do gordão! Eu fui arremessada para o limbo! Como assim? Vamos tentar de novo! Vamos lá, Mirelle! Vamos lá! Você vai conseguir! Você vai conseguir! Yes! Cara, nós fomos peidados! Nós fomos peidados! O que foi isso? Diving time! Get up and jump! Ah, o tempo está acabando! Então nós precisamos subir e pular lá para baixo! Mas como é que nós vamos fazer para pular para o lugar certo, gente? Isso aqui está perigoso! Uou! É claro que eu tinha que pular no lugar errado! Isso é óbvio! Fala sério, Mirelle! Tu não consegue nem acertar uma boia? Como assim? Uou! Não! Mais uma vez! Mais uma chance! E aí, gente? Como é que eu estou me saindo? Não! Muito mal! Não é mesmo? Ai, gente! Como é que eu posso ficar presa nas fases mais ridículas de fáceis? Ai, eu achei que eu ia morrer de novo! Tá, estou pronta! Agora parece que nós vamos jogar basquete! Agora nós precisamos evitar essas bolas de basquete, mas não parece ser tão difícil assim, gente! Olhem só! Corrida de obstáculos! É isso mesmo! Ih! Uou! Uou! Tá! Eu nunca fui tão boa assim no atletismo, mas eu consegui! Agora é a hora do teste final! A corrida! Ih, gente! O que será que eu tenho que fazer aqui? Vamos ver! Gente! Ah! Eu tenho que desviar dos carros! Nossa! Que coisa rápida! Eu estou conseguindo! Liberdade! Uou! Nós chegamos! Nós chegamos! Parabéns! Parabéns! Agora você está fitness? Você está magra? Musculosa? Com um corpo glorioso? É isso mesmo? É isso mesmo, senhor fitness? Olhem só que legal essas estátuas! Coisas multicoloridas! Deixa eu ver! Posso pegar aqui isso aqui? Posso pegar aqui, ó! Vamos lá! Vamos lá! Uou! Olha ali! A bunda fedida e peidorreira! Que legal, gente! Muito bom! Mas bom, gente! Eu espero que vocês tenham se divertido muito com as minhas nubices e as minhas patetices do vídeo de hoje! E se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos! Um grande beijo para vocês! Like! Favorito sempre! E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau! Tchau!